Cumprimento aqui internautas, nobres pares, mesa diretora. Quero ser bem breve na minha explicação pessoal hoje aqui, onde o nosso assunto ainda é pandemia, né? Nossa cidade vem sofrendo, assim como muitas cidades também vêm sofrendo, no Brasil, o mundo, e eu vim aqui falar de uma indicação um pouco diferente, porque vem se aproximando aí as nossas férias julindo, né? Nossos alunos já se encontram presos com essa pandemia, e temos aí no Brasil, e não é diferente aqui em Baruiri, muitos índices de acidente com acerol, né? Essa tal de pipa. Temos aqui várias indicações de vários nobres pares que pediram melhoria nessa área, fiscalização e tal. E esse vereador veio aqui hoje pedir ao nosso executivo, tenho certeza que ele vai olhar com carinho, um espaço público destinado aos nossos alunos, né? que se encontram muito presos dentro de casa, sem poder estar na rua, curtir suas férias. E eu pedi um espaço aqui nessa praça, que é uma grande praça que tem na nossa cidade, quero dizer assim, que é a melhor praça de nossa cidade, de Baruiri. É a Praça dos Estudantes, que fica aqui em frente ao nosso plenário, à nossa Câmara Municipal. Também temos ali a Praça do Zé Corrêa, que interliga uma com a outra, é um grande espaço para que os alunos saiam de casa pelo menos ao sábado à tarde e domingo à tarde, né? Tem um horário específico, mas se o nosso prefeito achar por melhor estender até o dia inteiro, seria até melhor. Poderia reunir nossos alunos ali, nossas crianças, os pais, claro que com garantia, né? com distanciamento normal, com máscara, com álcool, e podia fazer até um comércio de pipa ali, esses pipeiros aí que vendem suas pipas, podia estar no dia aí também, apresentando suas pipas. Então, é... Pensando bem, faz parte do coronavírus, porque esse coronavírus está prendendo todo mundo dentro de casa. Nossas crianças não aguentam mais ficar dentro de casa. Creio que esse espaço vai melhorar, e muito aí, o espaço para os moradores da nossa cidade em geral, não inclui só criança, porque quando a criança vem a um espaço desse, vem a mãe, vem o tio, vem o avô, e eu tenho certeza que eles vão se cuidar, e vão ter um espaço aí, pelo menos no final de semana, sábado à tarde, e domingo à tarde, eles vão poder usufruir desse espaço. Eu não poderia deixar de vir falar isso aqui em plenário, creio que vai ajudar aí muito, é... vai melhorar muito a cabeça das nossas crianças, e a cabeça também dos familiares dessas crianças. está aí explicado aí a minha indicação de hoje. Tenho também outra indicação aqui, que eu fiz hoje também. É... Ainda é impersisto também sobre os bergs, né, que são os bergs da nossa cidade, vem melhorando muito o atendimento. Quero parabenizar o nosso secretário, Orlando, mais uma vez, não canso de parabenizar ele, tem feito um excelente trabalho na nossa cidade, mas sempre a gente nota algumas coisas que precisa melhorar, né. Muita reclamação ainda consiste, recebo muita reclamação, tenho certeza que Nobres Paras aqui também recebe reclamação sobre esses bergs, que ainda não estão atendendo do jeito que a população queria, e do jeito que o nosso prefeito queria também. O nosso prefeito, as poucas reuniões que tivemos com ele, ele falou bem claro que é vereador que traga solução para os problemas. e eu não vou ser diferente. Sempre que tiver um problema, eu vou lá sim, que eu for, sempre que eu for solicitado pela população, eu vou lá ver o que está acontecendo, e vou mandar para o meu prefeito. Eu tenho certeza que ele não vai medir esforço em, em, ele próprio está indo visitar a Secretaria de Obras, de Serviços Municipais, e ver o que pode melhorar. Eu coloquei aqui, para melhorar, ao meu ver, aumentar o, aumentar a cota diária, aquela cota diária ali que fica, fui lá pessoalmente visitar, saber o que estava acontecendo com o pessoal que atende, fui muito bem atendido, mas eles falaram que a cota é 120 berg por dia. E eu vi que 120 berg por dia, para uma cidade, tão grande como nossa cidade de Barueri, é, muito pouco. Fiz um pedido aqui para o nosso prefeito ampliar esse, em 50%, pelo menos, esses 20 berg, porque o pessoal do atendimento falaram que começa a atender nove horas, antes das dez da manhã, eles já pararam de atender. Por que eles pararam de atender? Porque já deu a cota de 120 berg. e eu acho que deveria estender um pouco mais esse período de atendimento ao público, porque a partir das onze da manhã, a partir das dez, onze, eles já não conseguem mais falar na Secretaria de Serviços Municipais, pelo menos, pelo menos, é as reclamações que eu tenho recebido, constantes, vídeos, mensagens, e o que a gente pode fazer para melhorar, é isso que eu estou fazendo, a minha parte, pedindo para ampliar e pedindo também para ampliar o atendimento dos atendentes. É muito pouco o atendimento das nove às dez da manhã, é muito pouco. O público fica ligando o dia inteiro e quem paga o preço é os vereadores, é o prefeito. Pouco eles falam em secretário, falam só nos vereadores, os vereadores são os pau de pancada. Então, estou aqui para defender a nossa casa, tenho certeza que o nosso prefeito vai ver com carinho e vai resolver mais esse pequeno problema que é muito fácil de resolver. E o mais eu quero aqui finalizar, desejando a todos aí uma boa semana, de muita paz, de muita saúde, que Deus se faça presente em cada casa, em cada lá, e que conserve a saúde e de cada município e de cada vereador, dos familiares e dos vereadores, do nosso prefeito, da nossa primeira-dama aí, o nosso secretário, que tem aí se esforçado muito para ajudar a população da nossa cidade. Eu creio que a nossa cidade é a que tem menos reclamação, porque a assistência que as autoridades têm dado para os munícipes dessa cidade é uma assistência de qualidade. E isso tem ajudado muito o nosso munícipe, que ainda tem reclamação, mas em vista às outras cidades, são muito poucas as reclamações de Barueri. Parabéns a todos envolvidos e tenha todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra em explicações pessoais, o vereador Fabinho do Imperial. Seu presidente, dispensa a palavra. Próximo, o Fabião também dispensou a palavra. Então, o próximo vereador, Rafa, a gente da gente. Sr. Presidente, nobres pares, boa tarde a todos. Antes de iniciar a minha fala, quero parabenizar o meu irmão que hoje faz aniversário, o irmão mais velho, um dos mais velhos, né? Dia 9 foi a irmã Caçula, dia 11 foi a outra irmã mais velha, e hoje é aniversário do meu irmão Reginaldo, que Deus abençoe a vida dele, guarde e livre ele de tudo mal e amanhã é o da sogra e o do nobre vereador Chico Vilela, um grande vereador dessa casa, que Deus multiplique os anos de vida, que dê muita sabedoria e que você continue fazendo aí o que você gosta de ajudar a população. Sr. Presidente, eu venho a essa tribuna hoje agradecer os nobres pares pelo projeto que foi aprovado da visita virtual, vamos fazer com que esse projeto venha seguir em frente, porque nós recebemos muitos pedidos de socorro e de ajuda por conta das pessoas que estão internadas lá no HMB e em alguns dos hospitais da nossa cidade por conta do coronavírus. E muitas das vezes não têm uma informação dos seus entes queridos e às vezes recorrem ao vereador, alguns vereadores, solicitando que se passe a informação, mas infelizmente o vereador não consegue receber as informações porque só os parentes que podem receber a informação dos seus entes. Então nós entramos com esse projeto para que eles recebam as informações. Muita reclamação ao vereador Chico Vilela das pessoas que estão com os seus entes lá internados. Então, a gente entrou com esse projeto para que se faça valer agora um formato de lei que essas pessoas recebam. às vezes no final de semana quando a pessoa é internada na quinta passa a sexta e aí chega no final de semana às vezes as pessoas não têm ainda informação dos seus entes. Então nós entramos com esse pedido conversei com muitas pessoas pelo WhatsApp e muitas nos cobraram que fosse feito um atendimento. Tem algumas cidades que já estão até pegando os estagiários para receber essas informações que são muitas pessoas que são internadas no HMB e elas recebem as informações do estagiário e repassam para a família. Eu acho que isso é importante. Todos os dias os médicos têm que passar um relatório e eles recebem esse relatório e enviam para a família porque a gente sabe que o contágio é muito grande e isso impede com que eles façam uma visita presencial. Então, fazendo dessa forma a gente sabe que com a tecnologia que temos hoje no nosso país no mundo dá para se fazer algo via online e isso vai facilitar muito a vida das pessoas e de até ver os seus parentes. A gente existe as leis das transparências como eu gostaria que isso também tivesse nos hospitais uma transparência maior com as informações dos pacientes que estão lá internados. Entramos com uma indicação hoje para se colocar tomógrafo em todos os prontos-socorros da nossa cidade. Estive acompanhando o caso na quarta-feira de um senhor que foi internado estava fazendo algumas visitas e deparei com um jovem e ele pediu socorro pelo seu pai e disse vereador você pode me ajudar? E eu fui acompanhar ele até o PS do Parque Imperial e chegando lá estava-se com suspeita de ser um ABC e outro médico disse que poderia ser o Covid e ele ficou em cima de uma maca por um bom tempo e nós fizemos o contato com a Secretaria de Saúde para que fosse enviado uma ambulância até o local para poder levá-lo para fazer essa tomografia. Mas o engraçado que se passou mais de cinco horas para poder cinco horas para poder buscar esse paciente e realizar a tomografia. E aí ele passou mais de cinco horas lá no PS quando chegou a ambulância que foi uma ambulância de UTI o paciente foi colocado o doutor colocou um balão de oxigênio nele e aí eu questionei o doutor junto com o filho dos que estavam lá por que se colocou um balão de oxigênio só naquela hora que ele ia ser removido através de uma UTI e ele disse que o caso dele tinha piorado e eu fiquei meio indignado porque se tinha piorado já era para estar entubado ou com um balão de oxigênio mas só se fizeram isso quando chegou a ambulância então eu vou eu acho que também é algo muito muito demorado para que se haja uma remoção com a UTI então para se fazer uma tomografia ele foi até o HMB fez a tomografia e retornou para o PS ou seja ele esperou mais de cinco horas só para fazer essa tomografia se fosse algo muito mais grave que eles estavam esperando que fosse um AVC talvez seria pior ainda então nós solicitamos via indicação que se coloque é os tomógrafos também nos PS porque nós ganharíamos tempo e ajudaria a salvar mais vida então você imagina até chegar num parque imperial uma ambulância e aí questionando o pessoal da secretaria eles disse que é por conta do COVID mas sempre foi assim nós já acompanhamos vários casos lá num parque imperial aguardando aguardando muitas horas para poder chegar a ambulância para levar o paciente para realizar os seus exames então isso daí é muito perigoso porque até levar esse tempo de se fazer algo para poder salvar a vida da pessoa a gente já perdeu muitas vidas então nós solicitamos indicação que se coloque um tomógrafo lá no parque imperial e outros PS o Engenho Novo o Paulista porque nós bem sabemos que a saúde de Barueri está quase um bilhão de reais então eu acredito que dá para ser feito dessa forma para poder salvar mais vidas porque até o prazo de se locomover para se realizar um exame a gente não a gente ganharia tempo e ganharia vida das pessoas até por conta de laudo e tudo mais então hoje existe muitas cidades que eles fazem até acomodato com empresas para realizar esses exames e até a própria empresa consegue laudar essas tomografias que são realizadas nos pacientes então nós precisamos preservar as vidas das pessoas e eu acredito que fazendo dessa forma a gente vai conseguir e outro adendo é também a quantidade de ambulâncias vou fazer o levantamento daqui a pouco na Secretaria de Saúde para saber quantas ambulâncias nós temos na nossa cidade eu acredito que o vereador Luiz do Mercado Silva ele já fez essa indicação para que se aumente a quantidade de ambulâncias tanto de UTI como ambulâncias sem UTIs que as convencionais para remover esses pacientes então eu acredito que dá para melhorar a qualidade da saúde da nossa cidade então nós vamos acabando a sessão eu vou a Secretaria de Saúde para fazer o levantamento para saber quantas ambulâncias nós temos na cidade tanto de UTI como as convencionais para transportar os nossos pacientes eu acho que se nós ganharmos tempo dessa forma com certeza nós conseguiremos salvar mais vidas às vezes as pessoas demoram muito para poder receber esse atendimento e isso faz com que as pessoas às vezes percam a sua vida a família mesmo fica indignada eu estive ali quase seis horas com a família eu saí de lá por volta de dez e quarenta da noite e a família estava muito desesperada por conta desse desse atendimento que demorou muito para poder levar a ambulância pegar o paciente levar outro HMB fazer o exame para depois voltar então já perdemos mais de cinco horas poderia ser algo até pior se ela tivesse novamente um mal súbito ou até mesmo um AVC e lá só tinha um doutor para atender ele naquele momento e eu questionei o doutor por que que estava colocando um balão de oxigênio naquela hora que a ambulância chegou e ele disse que o caso dele tinha piorado mas se já havia piorado por que que ele já não estava no oxigênio então é responsabilidade nossa também fiscalizar essa parte porque são vidas nós não podemos brincar com vidas entramos com uma indicação também para que se retorne na nossa cidade houve isso na gestão passada das pessoas que faziam os atendimentos os agentes de saúde que atendiam as pessoas dentro de casa eu acho que se nós voltarmos com esse serviço a gente consegue identificar as pessoas até mesmo que estão doentes acamadas dentro das casas né às vezes precisando até de ajuda então isso ajudaria muito se esse serviço voltasse para a nossa cidade fazer com que o agente vá lá verifique ainda mais agora nesse momento de pandemia seria muito importante porque você consegue mandar o agente até a residência fazer as medições para ver se ele está com febre ou algum mais outros sintomas e aí a gente consegue mensurar de verdade quantas pessoas estão sendo afetadas por esse coronavírus e isso faria com que também as pessoas não fossem aos PS desnecessariamente se você colocar uma equipe médica até mesmo com agentes para poder medir pressão para poder fazer com que a pessoa faça com os exames ali mesmo dentro da residência a gente ganharia muito tempo eu acho que acredito que esse serviço seria muito importante como já houve no passado eu acho que seria importante a gente voltar com esses agentes aí para atender a população na residência nós entramos com a indicação estamos reiterando ela para que o executivo analise com carinho esse pedido do vereador não só do vereador mas como da população da nossa cidade que tem nos pedido então tenho certeza que isso nos ajudará muito por parar a ida das pessoas até os pronto-socorros que estão desesperados com essa diminuição agora das pessoas até mesmo por conta do covid muitas pessoas não estão indo com medo de ser atendida já foram desmarcadas muitos exames cirurgias e a gente até cobra aqui um um pedido aí da Secretaria da Saúde que faça com que as pessoas retornem as pessoas que são da saúde retornem para as pessoas que vão lá marcar seus exames porque quando chega lá na UBS o pessoal fala assim ó foi desmarcada a sua consulta e as pessoas às vezes nem sabem disso então levantar os cadastros das pessoas que vão passar lá e dar um retorno de que não tem o atendimento seria importante pouparia até o esforço das pessoas até o UBS que é a parte não vereador oi só um é tá ligado tá baixo o vereador Rafa obrigado pela parte eu acabei ali respondendo as mensagens e me esqueci de me inscrever né que eu tinha alguns assuntos aí mas como o senhor está falando a respeito aí dessas consultas nós fizemos uma reunião aqui com o secretário e ele disse que de 10 a 15 dias estaria voltando esse agendamento aí para dar continuidade nas UBS só estava acertando se iria atender os pacientes de meia em meia hora ou de uma em uma hora só que já faz mais de 15 dias e não teve esse agendamento ainda e o pessoal está cobrando bastante como o senhor falou aí desse assunto seria importante aí a comissão de saúde é o vereador Alain que é presidente vereador Neto vereador Alain que está aqui só eu e o Chico e o Lela só aqui nas bancadas né Chico ainda o Chico veio ainda na área de risco mas veio participar e o vereador Luizinho ah o vereador Luizinho da comissão pensei que o senhor falou que ele estava aqui então só está nós aqui no plenário aqui não sei os outros vereadores aí né então nós estamos precisando aí de novamente vereador Luiz do Mercado Silva também que está aqui chegando é dá uma cobrada viu vereador Alain o senhor que é da comissão de saúde para que volte esses atendimentos porque parece que o pico da pandemia aí eu não sei o que que acontece porque em São Paulo já começou a cair né lá em Manaus eu vi ontem eu achei impressionante o estado que mais estava morrendo gente que eu falei meu Deus vai acabar o estado não mas fala aí pode concluir Nobre então e lá em Manaus ontem a Globo noticiou que caiu já 50% já tem leite sobrando já estão desmontando os hospitais de campanha e aí eu me pergunto mas que 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 aconteceu um lugar que estava se acabando do dia para a noite sobrando leite graças a Deus né mas eu sei lá o que que está acontecendo na saúde do nosso país porque tinha lugares aí que que estava acontecendo coisas que a gente achava que ia acabar a cidade e de repente aí começaram a ajustar não sei se é os números que estão ajustando ou se é alguma coisa que vem acontecendo eu até brinco com o vereador o Fabinho não está aqui ele costuma postar lá no grupo lá um táxi eu falei será que é isso que está acontecendo porque não é possível que só quem faz milagre é Deus né e Deus está cuidando do nosso país mas a semana que vem eu continuo vereador Rafa obrigado presidente por estender uns minutos obrigado pelas palavras vereador sempre atento nessa questão de saúde o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos prefeitos a gente vê a grande dificuldade que nós estamos enfrentando no país e vendo o vereador falando sobre a diminuição é que parece que houve um exagero muito grande que esses hospitais de campanha se preparou uma estrutura com bilhões e não teve o atendimento esperado ficou muito estranho e aí agora uma hora você vê o governador falar para votar depois o autor lhe pede para segurar aí classificou as cidades como laranja vermelho preto de todas as cores e depois você vê às vezes o aumento agora do retorno da população e aí alguém às vezes está errado nessa parte porque está despreparada muitas pessoas estão despreparadas muitos prefeitos não estavam realmente achando que isso daí seria algo muito grave e aí soltou o povo depois segurou aí perdeu a credibilidade depois que você perde a credibilidade você não consegue mais impor alguma coisa mas que você fale as pessoas não conseguem mais ouvir falar não mas peraí um falou uma coisa você coloca num canal de uma emissora só fala disso morreu tantos morreu tantos morreu tantos e depois você vai ver o número real às vezes não é dessa forma porque todas as mortes que foram classificadas durante esse período só se falou em covid e as pessoas que morreram de infarto e que morreram de AVC hemorrágico tudo foram relacionado como como covid familiares não tiveram nem tempo de se despedir ali dos seus dentes queridos então foi algo muito assustador lógico que vai passar essa vai vir outras assim ao mundo só que eu acho que de uma certa forma isso foi até bom para mostrar para mostrar como está a saúde de todos os estados do nosso país dos municípios que se ouvia uma certa maquiagem em cima da saúde só que agora nós realmente vimos como está a saúde do nosso país tem muitas coisas que precisam melhorar tem muitos oportunistas que se beneficiaram dessa tragédia com álcool em gel foi um absurdo com máscara com equipamentos de respiratórios e aí agora vai vir a conta a gente sabe disso que agora vai vir a conta de todas essas coisas que eles fizeram não se ganha dinheiro em cima da tragédia das pessoas não se ganha dinheiro em cima da vida das pessoas e uma hora a conta vem então a gente vai ver muitas coisas acontecendo todos os dias que você liga o noticiário você vê lá a federal fazendo operações e operações levando essas pessoas que se beneficiaram em cima das tragédias foram verdadeiros oportunistas mas agora você vê aí que a conta vai vir e eles vão ter que pagar por isso as pessoas estão todos os dias vendo os noticiários e isso aí é algo muito perigoso para o nosso país porque o dinheiro que poderia ser investido em outras em outras causas estão sendo desviados aí por a classe que foram eleitas pelo voto das pessoas que realmente acreditaram mas hoje você vê a conta aí todos os dias então fica aqui presidente registrado o nosso pedido né falando do vereador Luiz que agora está na bancada dele quando eu disse que ele também solicitou para que fosse aumentado ampliado as ambulâncias da nossa cidade tenho certeza que isso vai acontecer porque não é um pedido só do vereador é um pedido também da população e parabéns pela sua vossa indicação viu vereador Luiz do Mercado Silva obrigado presidente sempre as ordens vereador não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra e explicações pessoais esta presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 23 de junho de 2020 terça-feira às 9 horas e 30 minutos fiquem todos com Deus a próxima sessão e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri